Sádia, o que você vê na foto 55? Na foto 55, eu vejo a mãe Daniel. Awww! Obrigada! A mãe Daniel gosta de ser a mãe do Daniel, é assim? Oh, ela gostaria de ser a mãe Daniel? Essa é a pergunta. Ela gostaria de ser a mãe Daniel? Ela pode ter outro trabalho, Daniel, além de ser a mãe. Então, Victoria, qual é? Ela gostaria de ser a mãe Daniel? Ou ela gostaria de ser o outro trabalho? Ela gostaria de ser a mãe Daniel? Claro! Daniel é uma pessoa muito gentil. É uma pessoa muito gentil. É uma pessoa muito gentil. Daniel é uma pessoa muito gentil. Ele é uma pessoa muito gentil. Ela gosta de ser sua mãe. A mãe Daniel é incrível como ele. Eu tenho certeza que a mãe dele é maravilhosa também. Deu pra entender o que você falou? Deu pra entender o que você falou. Veja que o que é legal, Victoria, é você conseguir, tipo assim, por mais que você comenta erro, meu amor, o que é interessante é você conseguir ser entendida. A Sádia te entendeu? Não foi Sádia? Entendeu? Sim! Sim! O intuito dessa sessão tortura não é acertar. É óbvio que a gente vai te corrigir. Você tá entendendo? O intuito é você ter a experiência de falar com uma pessoa que vai estar super aberta com você. E eu te agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sádia. Muito obrigado, Daniel. Claro! Muito obrigado.